Está começando mais um episódio do Shunk Inovação em Foco e no episódio de hoje falaremos sobre o futuro da mobilidade urbana com foco nos carros elétricos e para isso estamos recebendo um time de peso da Power2Go. Do meu lado direito aqui temos Bruno Zabel e do meu lado esquerdo Carlos Freitas. O Bruno Zabel é formado em engenharia de instrumentação automação e robótica. Ele me mandou um currículo aqui que a gente vai ficar até mais ou menos amanhã falando. Mas vamos lá que a gente chega no ponto que a gente quiser. Então vamos lá. Formado em engenharia de instrumentação automação e robótica na Federal do ABC com pós-graduação em gerenciamento de sistemas de engenharia pela Stephen Institute Technology em New Jersey, Estados Unidos. Cara, é chique, hein? Rapaz. Pois é, meu. De peso mesmo. Vamos lá. Ele trabalhou no Ciências Sem Fronteiras, continuou os estudos dele na Stephen Institute of Technology. E quando ele voltou ele assumiu outras posições aí. Hoje ele é gerente comercial da Power2Go e junto com isso também ele é gerente de desenvolvimento de negócios em Universal Robots. Certo, Zabel? Muito bem. Muito prazer estar aqui com você, Mário e Julio. Agradeço o convite. Estou empolgado aqui para a gente falar desse tema que hoje em dia é tão discutido, né? Então vamos lá. Muito bom. E do meu lado esquerdo aqui, Carlos Freitas, diretor comercial da Power2Go, engenheiro aratotécnico com MBA na USP em administração e pós-napole em produção industrial. E claro, estamos aqui também com o Julio Del Valle, gerente de engenharia da Schunk e a nossa podcaster Isabela Momesso. Então, pessoal, sejam muito bem-vindos e espero que a gente tenha hoje um bate-papo aqui bastante descontraído, falar sobre um tema bastante novo na indústria, né? Todo mundo está falando aí e-mobility, carros elétricos. A gente vê o Elon Musk aí em todo lugar, né? Então, ele é muito conhecido, Tesla e tudo mais, mas a gente tem alguns desafios e é justamente isso que a gente vem trazer para vocês. Então, pessoal, antes de mais nada, muito obrigado mais uma vez pela presença de todos. E o que eu vi? Zabel, o que é a Power2Go? Maron, a Power2Go, ela foi fundada aqui no Brasil, então acho que vale a pena mencionar que é uma estrutura toda nacional e a gente já tem uma cobertura aí em grande parte dos estados. O nosso foco realmente é desenvolver o melhor tipo de solução para que o cliente não tenha fricção no momento que ele escolha fazer a aquisição de um carro elétrico. Então, a gente pensou no modelo de negócio que ajudasse o consumidor desde o momento que ele está lá prestes a fazer a aquisição de um carro, até a instalação, a instalação de carregamento, a manutenção, todo pós-venda, de uma forma tão simples como uma contratação de uma internet, né? Vamos colocar dessa forma. Já já acho que a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns modelos de negócio, mas o que a gente queria colocar como um recado aqui, realmente o nosso foco é ajudar o consumidor final a ter facilidade no uso do veículo dele. Muito bom. Quer complementar, Carlos? Bom, obrigado. Primeiramente, obrigado, Júlio. Obrigado a Mário e a Schunk pela oportunidade de a gente estar falando um pouquinho desse tema que é super importante hoje para a sociedade, novo. E é isso aí. Acrescentando o que o Bruno falou, a Portigola nasceu pensando na jornada do cliente e do usuário de carro elétrico. Então, foram uma empresa de três anos, sendo que desses dois anos, praticamente em P&D, pensando de como seria o melhor produto para atender esse cliente que também não sabe muito do produto e quer comprar um carro elétrico. Então, esse é o nosso objetivo, ter a melhor solução hoje no mercado. É, e hoje aqui no Brasil isso daí é um pouco de tabu, né? Então, assim, poxa, o carro elétrico, quando a gente vai comparar o Brasil com países na Europa, no próprio Estados Unidos, a gente vê uma grande diferença, mas é aquele negócio, tem um oceano gigantesco para ser explorado aqui ainda no Brasil e é muito legal ter vocês aqui conosco, porque a questão de mobilidade urbana é um tema muito abordado em todas as reuniões que a gente faz aí. O tema ESG, né? Está muito difundido, que é justamente entender como que a indústria vai para que caminho que as empresas vão, a preocupação com o social, a preocupação com o meio ambiente e tudo mais, é um tema cada vez mais difundido. E falando um pouquinho sobre isso daí, pessoal, a Power to Go veio realmente, como vocês disseram, para cobrir esse espaço. Mas como que está a realidade atual dos veículos elétricos aqui no Brasil? Carlos, o que você acha? Como é que está a situação hoje aqui? Bom, como toda tendência de mercado, né? Cada vez mais estão se vendendo veículos elétricos, sejam eles híbridos ou 100% elétricos, né? Cada vez mais as indústrias, elas estão visando esse mercado, que é uma tendência, né? De tecnologia, de fabricação, até porque os fabricantes hoje, eles estão trocando uma linha de produção de um carro a combustão que seja de 8 mil a 15 mil itens para fabricar um carro, sendo que um carro elétrico é de 2 mil a 4 mil itens. Então, é um benefício dentro da linha de produção das montadoras incentivar esse tipo de produto, né? E no Brasil, a cada ano que se passa, existe um aumento dessa venda, desses emplacamentos, e a gente tem que... e o próprio país vai ter que se preparar para esse aumento de consumo de energia, inclusive, né? Legal. E me diz uma coisa, só uma curiosidade. O carro, quando a gente fala de estrutura do veículo, eu estou tirando a parte motriz, né? Que é os motores e tudo mais. Mas, em relação à estrutura do veículo, a estrutura do veículo, ela é igual de um carro a combustão para um carro elétrico? Qual que é a base? Vocês têm essa informação? Bom, Mairon, como eu tenho também essa outra atuação bem industrial, eu acabo que tenho interação semanal com o segmento automotivo. E cheguei a viajar do norte ao sul do país e os projetos dentro das engenharias já estão olhando, né? Para trazer linhas de produção aqui para o Brasil. Então, grande parte das montadoras já está considerando como adaptar a minha linha para que eu possa, nela mesma, fabricar os dois tipos de veículo, né? E é uma mudança radical, né? Você trocar 8 mil, 15 mil componentes, depois para um motor elétrico e uma bateria, né? Acredito que toda aquela estrutura de uma indústria hoje vai se tornar metade, talvez, não sei. Sim. Então, assim, no processo produtivo, Júlio, assim, eu diria para você que partes móveis permanecem bem parecido, né? O body shop, né? Que é a parte da funilaria, ela muda um pouquinho, né? Porque você tem a alocação da bateria no assoalho, mas grande parte, assim, da... Tirando o motor, né? Como você mesmo comentou, é bem parecido. Então, a grande mudança hoje, né? Nas linhas de produção, ela se dá por base da powertrain, né? Que é a parte de motorização e transmissão, que aí sim é uma coisa completamente diferente. Aqui no Brasil, a gente já está vendo mobilização de quase todas as montadoras para começar a trazer veículos elétricos ou, pelo menos, híbridos aqui para cá, né? Então, vocês vão ver que cada vez mais na televisão vai estar aparecendo isso aí para dar essa impulsão. E o Brasil, querendo ou não, né? Pela própria característica cultural nossa, nós somos seguidores de tendência, né? Sim. Então, a coisa que acontece lá fora, depois de alguns anos, começa a acontecer aqui. Então, aqui no Brasil, talvez, assim, a adoção, ela ocorra... Está ocorrendo mais rápido pelos early adopters. São aqueles caras que estão realmente na frente, que estão buscando uma inovação. E aí, os drivers, os motivadores, são outros, né? Enfim, comparado a uma... já uma seção dos inovadores, a vasta maioria da população, né? Então, hoje, a adesão aqui no Brasil, a gente ainda está na pontinha do iceberg, visto o potencial que nós temos. E qualquer pessoa que viaje para fora do país vai ter um impacto drástico de ver carro elétrico em tudo quanto é canto, ponto de carregamento em tudo quanto é canto e ver, realmente, uma transformação lá fora. Então, significa que é uma questão de tempo para que aqui no Brasil isso seja transformado, né? Mais ou menos, você tem uma estimativa de tempo, Isabel, que demoraria para 100% elétrico no Brasil? Quanto tempo você acredita que isso ocorra? É difícil. Acho que 100% é difícil responder. É difícil, né? Mas, assim, uma ideia... A própria Fávia, ela diz que ela tem uma estimativa que em 2030, a frota brasileira de carros híbridos elétricos seja em torno de 2 milhões e meio a 3 milhões de carros em 2030 já. Bastante coisa. É bastante coisa. Bastante. Pensa que 2030 já está aí. Exato. É daqui a alguns anos. Talvez já fabricando no Brasil, né? Não, com certeza. Já temos hoje fabricação como a... Tem uma... A Renault, acho que fabrica no Brasil? A Renault, ainda não. Ela está trazendo ela de fora. Mas você já tem a BYD, que já tem uma linha de montagem aqui. Você tem a Great All, é um outro chinês, que já está aqui comprou. Inclusive, comprou a fábrica da Ford aqui. Ah, legal. É de Itabuão, tá? Então, as linhas já vão ser produzidas. Acho que o mais legal de tudo isso é que a gente vai estar mudando um pouco a cultura das pessoas. Você vai mudar a sua cultura, você vai mudar a sua forma de ter um carro, na verdade. Você não vai mais pensar em ir em um posto de gasolina. Você vai pensar em carregar esse seu carro ou na sua casa ou no seu trabalho. A questão econômica também vai mudar. Você vai fazer... Hoje você vai fazer cálculos de como poder ter uma viabilidade econômica melhor consumindo energia e não na gasolina. Então, é uma mudança bem legal. Eu diria uma mudança sócio-econômica e cultural que a gente vai enfrentar aí nos próximos anos. Foi muito legal que você falou isso daí. Eu estava falando com a minha esposa sobre veículos elétricos. Ela falou assim, Mairão, eu já esqueço de abastecer o carro no posto de gasolina. Imagina se eu tiver que carregar. Se eu não tiver a tomadinha, eu vou chegar cansada do trabalho e parar o carro lá. Porque eu for ligar o carro de manhã, não tem bateria. E não é um carregamento rápido, né? Coisas, às vezes, de horas. Mairão, mas isso que... Realmente. Por isso que... Você tem que ter aquele mindset, né? Você vai ter que mudar a sua forma de ver o veículo, né? Você vai mudar a rotina, a sua cultura. Porque hoje, todo mundo tem carro, vamos dizer assim. Todo mundo gostaria de ter um carro. Exatamente. Então, e todo mundo vai querer carregar o seu carro elétrico na sua casa. Sem dúvida. Seja em uma residência, seja em um condomínio vertical, vamos dizer assim. Então, esse é também o grande desafio. Acho que para a sociedade, para os players, para os drivers, como o Bruno falou. Como a gente vai poder viabilizar que todos os usuários de carro elétrico possam carregar seu carro na sua residência. E isso envolve tecnologia, envolve produto, envolve solução, envolve bastante coisa para que a gente possa atender esse grande mercado. Ah, legal. E aí, seguindo um pouquinho sobre isso daí, que o Júlio também falou sobre tendência 100% carro elétrico, eu lembro que alguns anos atrás a própria Alemanha tinha falado que ela ia, os carros a combustão deixariam de ser produzidos a partir de 2030, né? Como é que está essa situação hoje mundial, pessoal? Como é que vocês, por que vocês podem colocar a pergunta? Isso aí é uma ótima pergunta, porque continua sendo um dilema, né? Eu acho que eles tinham essa previsão, era um forecast para eles na Europa, vamos zerar a emissão de carbono até 2030, mas essa previsão foi feita lá para 2018, né? Então, hoje, eles já estão vendo que tem outros desafios. Então, as discussões hoje já não são 2030, já são 2035. A própria matriz energética de cada país é diferente, padrões de consumo são diferentes. Então, assim, é um desafio bem grande fazer essa migração, mas acaba que é um caminho natural. E só para também trazer um ponto que o Carlos trouxe aqui muito bem, uma coisa que a gente brinca dentro da empresa, a gente fala assim, pô, o nosso próximo carro talvez não seja elétrico, mas o próximo do próximo vai ser. Então, assim, isso cai muito dentro, talvez, de um período ali para 2030, né? Porque, pô, você vai trocar de carro de 3 em 3 anos, 4 em 4 anos. A própria Shum, que nós estamos participando de alguns projetos de ESG, e um dos pontos que foram colocados é realmente sobre a sustentabilidade. E quando a gente fala de sustentabilidade, a Shum tem metas de até 2026, 30% da frota rodando na Europa já seja de carros elétricos. Da frota da empresa, né? Da empresa, exatamente. E eu acho que, a minha visão é que as empresas, elas vão ser um grande driver para a mudança da pessoa física, né? Então, as pessoas jurídicas vão começar. Então, as frotas, até por conta das necessidades e justamente do tema ESG, está muito à frente, né? E muito forte para as empresas, que cada uma vão ter algumas metas aí de... sociais, metas de sustentabilidade e tudo mais. Então, justamente, os carros elétricos, eu acho que eles vêm justamente nessa toada, né? Então, as empresas vão puxar muito e aí as pessoas físicas vão começar a entrar na mesma corrente, né? Eu acho que é mais ou menos isso. O que vocês acham? Mário, eu gosto muito desse comentário. Inclusive, você trouxe uma lembrança aqui na minha cabeça. A própria Beve. Ela hoje já tem, né? Alguns veículos para distribuição interna na cidade que são elétricos, sabe? São aqui em São Paulo mesmo, né? Aqui? Que legal. A gente, lá em Minas Gerais, a gente está trabalhando com um cliente que ele quer fazer a primeira rota totalmente eletrificada de café. Então, olha só, a gente já tem, né? Esse mundo corporativo começando a buscar isso. E, claro, está totalmente alinhada essa pegada ESG global corporativa que está aí, né? Querendo ou não, se a gente não se preocupar com isso hoje, lá na frente vai se tornar um problema ainda maior, né? Porque hoje já temos um grande problema no nosso ecossistema. Exatamente. A gente olhando por todo esse caminho, a gente ainda vê que parece que o veículo elétrico ainda é uma realidade muito distante da gente. Mas se a gente for olhar alguns anos atrás, o celular, o smartphone, era uma realidade muito longe da gente. O computador, né? O computador era uma realidade muito longe da gente. Como toda nova tecnologia, né? Exatamente. Você implanta a tecnologia no mercado, você vai ganhando mercado, a demanda vai aumentando, a sua produção vai aumentando e o volume faz com que você ganhe competitividade. É, inclusive em relação à escala de produção, né? Então, hoje ainda o carro elétrico é um carro caro, mas a tendência é que isso daí se baixe muito com o passar dos anos. O volume de produção. Sim, carros mais sofisticados, mais caros, esse gap, ele já está cada vez menor. Você vê aí que a diferença, às vezes, de um carro, por exemplo, um Volvo, uma Mercedes, uma BMW, é a diferença de 50 mil reais, às vezes, para um carro elétrico e um carro a combustão. E aí que entra um fator, que eu acho que é o fator passional. Você já dirigiu um carro elétrico? Não, nunca tive a oportunidade. Cara, é sensacional. É sensacional. Parece que você está numa nave. Eu ainda não tive a oportunidade. Parece que você está numa nave porque o torque é instantâneo, você sente a hora que você acelera, você sente no peito a hora que você acelera o carro, silêncio zero. Sem vibração também. Vibração zero, a não ser da trepidação do asfalto ali. E a tecnologia embarcada, né? A tecnologia embarcada do painel ao banco, ao rádio, a iluminação, a refrigeração dos bancos, refrigeração de banco, geladeira. Então, você vê que a questão passional ali, da experiência do usuário, é a cereja do bolo que vai turbinar esse mercado. É o que eu estava conversando com o Bruno, né? Até antes um pouco da gravação. Cara, eu entrei num Tesla nos Estados Unidos, eu tive a oportunidade. Não tem nada no painel. É simplesmente o volante, a chave de seta e só. Todo o restante está num tablet, né? Ar-condicionado, luzes, som, GPS, está tudo num tablet ali no painel e no volante e chave de seta. É incrível. É assim, você fica de boca aberta, você olha e você fala, cara, não é possível. Eu acho que está faltando coisa. Eu acho que não montaram o carro completo. Não, piloto automático. O piloto automático desses carros é sensacional. Ele é realmente automático. Não é igual o que a gente tem hoje no carro a combustão. O automático é simplesmente um acelerador, né? E freia, e freia. É autônomo, achando que ele estava lá correndo. Um Tesla, por exemplo, hoje, ele já é um veículo autônomo, né? Praticamente, né? Então, eu acho que isso daí é a grande vantagem, né? E eu também acho que, não sei qual que é a opinião de vocês, mas cada vez mais a questão do veículo como serviço também vem ajudar você a ter o carro elétrico inserido dentro desse trabalho. O as-a-service, né? É, exatamente. Isso era a minha mente. Quando o Júlio falou da Tesla aqui, eu já falei, as-a-service. Eu já ia até fazer um comentário. Pessoal, pra quem não sabe, quando a gente vai pra países, Estados Unidos e Europa, já é muito comum você chegar lá, você, com o aplicativo, depois vocês podem complementar, nós estávamos conversando sobre isso daí, com o aplicativo você vai lá, reserva já o carro que está estacionado na rua, você pega ele e devolve em outro lugar que é determinado. Então, você paga pelo quanto você usa o carro. Mais ou menos igual as bicicletas que tinha aqui no Brasil, né? Mais ou menos isso, exatamente. Você olha no aplicativo. Exatamente. Mário, isso que você trouxe é extremamente valioso, porque realmente é uma mudança de mindset, né? A gente hoje tem um veículo elétrico como ativo sendo nosso, né? E, cara, cada vez mais está crescendo essa questão do uso compartilhado de ativos. Pô, faz sentido você ter um carro, se você vai pro trabalho e volta, sendo que ele vai ficar parado na garagem? Você não poderia estar, eventualmente, monetizando isso? Na Europa é o que os caras fazem. Eu tenho um carro, eu não uso ele com frequência, eu boto no aplicativo, quem está interessado, vai lá e aluga o carro, pode utilizá-lo. E isso fica muito mais fácil você ter um veículo que é elétrico, que é digital. É um veículo que, às vezes, já vem até com internet embarcada. Então, pra você ter a comunicação, você destrava seu carro à distância. Então, você sabe onde ele está, você tem GPS. Então, eu acho que, cara, essa questão da tecnologia da eletrificação, ela vem pra ajudar tanto o usuário, né? E olhando pela perspectiva empresarial, né? Até o que o Júlio trouxe aqui da Tesla, que eu acho que é fantástico, eles estão agregando serviços ao uso do carro. Então, você vai lá, compra o carro Tesla. Você quer ter o módulo de direção autônoma? Beleza, você assina. Então, você entende que, assim, agora as empresas estão buscando até isso como um modelo de negócio de receita recorrente. Então, você melhora a sua fidelização do cliente, você consegue extrair muito mais valor dessa relação, né? Eu tenho, assim, alguns dados da Tesla aqui. Eu ia falar no final, mas já que a gente tocou o assunto Tesla, a Tesla, ela tem fabricado uma média de 300 mil veículos por trimestre. Então, por trimestre, se a gente for olhar isso daí, são 100 mil veículos mês elétricos sendo fabricados, né? Entre o Model S e Y, todos os veículos lá. Mas é bem visível isso. Eu te garanto que o lead time da produção deve ser um terço ou um quarto do que... Um combustão, né? Com toda certeza. Imagina você montar um veículo a combustão, né? Você tem toda a questão das peças, toda a questão do... A deia de suprimento, né? Os fornecedores. É, exatamente. Exatamente. Um faz a bomba d'água, o outro faz bomba de óleo. 140 carros em minuto. É, exatamente. Acabei de fazer a conta aqui. É um absurdo isso, gente. Exatamente. É muito carro, né? Mas eles têm megafábricas, né? E um ponto muito interessante que eu estava lendo no relatório de ESG da Tesla é justamente sobre a preocupação deles na geração da própria energia. Então, todas as fábricas rodam em cima da energia produzida por eles próprios através dos painéis solares, né? Então, é algo bastante interessante. Outro ponto interessante, que somente com os veículos Tesla no ano de 2021, se deixou de serem emitidas 8,4 milhões de toneladas métricas de gás carbônico. Ou seja, se tivesse a mesma quantidade de veículos... A combustão. A combustão, teria sido emitido 8,4 milhões a mais de toneladas métricas de gás carbônico. Isso significa 20 bilhões de milhas dirigidas. Pessoal, vocês conseguem imaginar a quantidade de economia que a gente tem de emissões e tudo mais? E cada vez mais é assim. A gente tem que se preocupar com o planeta que a gente está vivendo, né? Então, às vezes a gente olha pequenas ações que geram grandes impactos, né? Então, quando começou a se falar de carros elétricos, se imaginou um negócio muito pequenininho, mas que quando você começa a analisar de uma forma... As consequências dessa mudança, né? Isso que você está analisando é só o gás emitido pelo veículo, mas para gerar o petróleo, mesmo o combustível, você precisa também... Exatamente. ...do processo de refinamento e gera mais poluição também. É por isso que as políticas governamentais têm que estar muito bem alinhadas com esse ESG, né? O ESG, ele hoje é mais privado, né? Vamos dizer assim, mas os governos têm que ter uma política visando esse benefício, né? Exatamente, exatamente. Não só na questão do setor automobilístico, mas também da matriz energética, né? Os investimentos em energias renováveis, né? A minha pergunta é justamente sobre isso daí. O Júlio, antes da gente começar, a gente fala para o pessoal da Power to Go, né? Aí o Júlio falou, eu vou fazer uma pergunta para ele sobre a matriz energética. Aí vai a pergunta. Pergunte para ele, Júlio. Chegou o grande momento. Só fazer um comentário para o pessoal que está ouvindo, que é legal. Às vezes fica difícil de você imaginar, né? Pô, emissão de gás carbônico, né? Quanto que isso impacta? E isso me trouxe uma imagem na cabeça. Não sei se vocês estão lembrados, mas logo no início da pandemia, quando o mundo inteiro entrou em lockdown, os carros pararam de circular, né? E aí eu vi uma foto lá daquela cidade que fica do lado do Himalaia, e pela primeira vez, em acho que 30 ou 40 anos, não tinha tanta poluição no ar, e eles conseguiram ver a montanha ali no fundo. Então, para quem está aí escutando a gente, se quiser depois procurar essa imagem, procura o antes e o depois, para vocês verem o impacto de um gás carbônico na atmosfera. Eu acho que isso é impactante e extremamente visual, né? Mas desculpa, Júlio. Não, que é isso, imagina. Então, chegou o grande momento da pergunta. É isso aí. Vocês acreditam que o sistema brasileiro de energia, isso no nível Brasil, está preparado para receber essa demanda de carros elétricos e vai conseguir suportar no carregamento todos os carros simultaneamente, milhões de carros? Como que vocês enxergam esse cenário da matriz no Brasil? Tá, bom, a gente, primeiro, falar sobre a matriz energética brasileira, tá? Então, o sistema interligado brasileiro hoje, eu diria que é um sistema robusto, tá? Existe uma capacidade instalada de geração que hoje atende muito bem ao consumo, à demanda, tá? Do país. Então, num primeiro momento, assim, no curto e médio prazo, quando eu falo curto e médio prazo, é nos próximos 5, 10 anos, vamos dizer assim, estamos falando de uma política governamental de um país, né? Sim, a matriz, ela vai atender, tá? Ainda mais que hoje existe uma tendência de que investimentos em geração, em ativos de geração, o governo, ele está promovendo para que a iniciativa privada faça esse investimento em leilões, promovendo contratos com as distribuidoras, então, está tudo muito bem sendo direcionado, tá? Então, para esse período, eu acho que sim, existe uma capacidade. Precisa se pensar lá pra frente, tá? Porque o interessante é que a política governamental, ela incentive mais investimento em ativos de geração renováveis, eólico, solar, até hidrelétrica. Se você for analisar, pequenas centrais hidrelétricas são energias inováveis com baixo impacto ambiental também, né? Então, é isso que a gente precisa pensar um pouquinho pro futuro aí, pra essa demanda enorme que vai existir na mobilidade elétrica, né? A pergunta que você falou sobre a questão do... O Brasil está preparado, né? É, se o Brasil está preparado, a rede elétrica brasileira vai de distribuição, vão pegar aí nas ruas, postes, transformadores, transformadores, vai suportar essa demanda. Porque hoje a gente vê transformadores, o cara constrói uma casa um pouquinho maior na rua, já o transformador já não atende, você tem que comprar um transformador. Então, daí falando da parte de transmissão e distribuição, aí também precisa-se ter todo um planejamento pra que possa se escoar essa energia, pra que a energia possa chegar nos grandes centros urbanos, né? Então, aí também cabe ao governo e às agências reguladoras, como a ANEL, pra estar fiscalizando os investimentos e das concessionárias de energia locais, pra que se possa também virar um gargalo. Não adianta depois você investir na geração e não conseguir transmitir e distribuir. Exato. E aí, um ponto que eu queria chegar é que o grande gargalo já hoje, tá? É a infraestrutura elétrica das residências, das edificações prediais, que hoje elas já são geralmente imóveis mais antigos, já com cálculo, um dimensionamento pra uma certa carga, a lei local, e que ninguém pensou nessa nova carga na garagem, né? Ninguém pensou que nos próximos dois, três anos, você teria três, quatro, cinco, dez carros elétricos na sua garagem, principalmente do condomínio. Desculpa, eu tenho um parênteses pro pessoal que tá nos ouvindo, eu acho que só pra uma analogia pra eles entenderem o que é carregar um carro elétrico, pô, pessoal, imaginem que é um chuveiro elétrico a mais que você tá pendurando na garagem, tá? Então, pô, a garagem do prédio de vocês foi planejado pra ter oito chuveiros elétricos a mais na garagem. Não, é pior, é oito chuveiros elétricos funcionando juntos e funcionando por cinco, seis, sete, oito horas contínuas. Se eu pego a casa antiga do meu pai, por exemplo, você ia tomar banho, meu irmão ia em outro banheiro e caiu o disjuntor, alguém tinha que sair no meio do banho pra ligar o disjuntor, né? Então, já começa por aí. Então, eu acho que a grande questão da matriz energética em relação à geração, transmissão e distribuição, tem que ter, sim, um planejamento governamental, tem que ter um conhecimento de como que vai se tratar isso nos próximos anos, porque vai aumentar essa carga, com certeza. Mas, hoje, já a gente pensa, pelo menos, a gente pensa já no usuário, na sua residência. Como que ele pode carregar o carro elétrico dele sem impactar na infraestrutura elétrica existente? Por isso que carregadores, hoje, eles têm que ser inteligentes. Eles têm que estar fazendo a medição individualizada, eles têm que estar fazendo a gestão de carga e demanda naquele circuito que eles estão instalados. Eles têm que enxergar em horários de pico o quanto de energia o condomínio pode disponibilizar naquele horário de pico. Sabe aquele horário de pico das seis, das nove? Todo mundo chega e quer tomar um banho. Quer chegar lá e tal. E tudo isso com um fornecedor, uma empresa responsável, pra que possa fazer um estudo, uma engenharia ali, pra que realmente não cause nenhum problema pro condomínio, pra residência do usuário. Que é a Portigol. A Portigol, a gente, por isso que eu te falei, a gente pensou muito, pensamos durante dois anos numa solução que realmente fosse de encontro com a jornada do usuário de carro elétrico. Pra que ele não se frustrasse após a compra do carro, né? Porque o cara compra um carro, às vezes, não tão barato, né? Exatamente. E depois ele não pode se frustrar lá na instalação. E eu acho que hoje as montadoras, elas ainda não se deram conta dessa questão. Como na Europa a iniciativa privada de serviço de recarga foi muito ágil e conseguiu suprir isso, aqui no Brasil nem todo mundo consegue fazer isso. Então as montadoras também tem que se atentar a isso. E uma questão interessante que acho que vocês podem linkar com a Power to Go, aí vem a minha pergunta. Quando vocês vão fazer um trabalho de instalação do equipamento, como é que funciona? Como é que vocês analisam o ambiente? Como vocês analisam a demanda? Maron, ótima pergunta. Assim, tudo começa baseado no que o cara tem lá hoje, né? Então, quando a gente vai conversar com alguns clientes, eles falam vou colocar um carregador aqui, ele tem na cabeça dele que ele vai puxar o sinal lá, né? A energia do quadro de luz dele. Que é o de celular, né? É, no vigésimo andar vai levar lá para a garagem e não, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo é entender, primeiro, né? Quantos usuários ali no estabelecimento, no prédio, vão demandar um carregamento elétrico. Basado nisso, a gente tem que fazer um estudo de carga. A gente tem que entender qual que é o comportamento da utilização da energia e potência ao longo do tempo naquele prédio. Sei lá, então a gente vai lá, coloca medidor de energia, coloca lá para medir de segunda a segunda, e entende qual que é a curva do prédio para entender quanto de potência eles têm disponível para carregar. De repente, o prédio não vai ter potência disponível para carregar todos os carros. Aí eles vão ter que pensar em uma estratégia de vaga rotativa, eventualmente, né? Você quer fazer um comentário, Carlos? Então, o estudo de demanda, ele é super importante para que a gente possa verificar o quanto tem disponível nos horários do dia ali, né? Mas, assim, uma análise visual, aqui a gente faz a visita técnica, né? A análise visual de como que é a infraestrutura atual, qual que é a potência, capacidade do disjuntor, do barramento, qual o traçado do caminhamento, faz tudo isso parte dessas análises que nós fazemos para que a gente possa sugerir a melhor solução técnica para o cliente. Um dos pontos, após esse estudo que o Bruno falou, que a gente consegue certificar, vamos dizer assim, realmente a potência, a energia disponível, é que a gente faz uma análise de gestão de carga e demanda de carregadores inteligentes, né? Então, o carregador inteligente, o que ele faz? Ele consegue ver no mesmo circuito elétrico, que existem, que estão, múltiplos carregadores estão instalados, eles se conversam pelo Wi-Fi, e a gente consegue verificar quanto que cada carro está puxando de energia, porque quem comanda o carregamento é o carro. É o carro que puxa a corrente, puxa a demanda. Então, a gente consegue conversar com os carros, por um protocolo que existe, e a gente consegue direcionar aquela corrente para aquele carro que está puxando mais energia, porque está mais descarregado. E a partir do momento que aqueles carros que estão no mesmo circuito, um carro já está, vamos dizer assim, carregado, ele sai do sistema, porque é o carro que sai do sistema também, a gente direciona aquela energia que sobrou para os outros carros. Então, isso é uma funcionalidade, isso é uma tecnologia que nós temos, hoje a Portugal tem, e que outros fabricantes também têm, mas que é essencial ter essa gestão de carga e demanda durante o processo de carregamento dos carros, para não impactar a infraestrutura elétrica. Porque se você não tivesse cuidado de fazer essa gestão, de fazer uma análise, de fazer um projeto, com certeza vai ter uma sobrecarga no sistema comum ali do prédio. Porque a própria norma diz, das concessionárias, que os carregadores têm que ser ligados no sistema, no circuito da área comum do prédio. E não do apartamento, que é o que o Bruno falou, do cara às vezes puxar o circuito lá do vigésimo andar para a sua vaga. Por quê? Porque a hora que você puxa do apartamento, você pode causar um problema de sobrecarga no seu apartamento, sem você saber, tá? E aí, as pessoas vão conectar no seu apartamento, um, dois, três, quatro, e vão impactar na demanda do prédio, sem ter feito uma análise da demanda toda do prédio. Então, assim, comprar o carro elétrico é muito legal, mas tem que pensar no serviço de recarga. E eu acho, só acho, tá? Mas vocês vão confirmar para mim. Tem muita gente que está comprando carro elétrico e não está pensando nisso daí, certo? Ô, Mairão, você acertou em cheio. A jornada do cliente hoje é exatamente essa, né? Eu acho que, voltando um pouco para os drivers, os motivadores, acho que hoje a pessoa que busca o carro elétrico, ele está olhando para um lado da sustentabilidade, um lado da tecnologia e tal. Não está pensando muito no payback ali, no custo direto de ter um carro ou outro. E aí, vai na empolgação, escolhe o carro, faz test drive, e gera aquele momento wow, né? Que é sensacional, né? Que é a sensação. E, pessoal, quem está ouvindo a gente... Está na crista da onda, né? Se tiver uma oportunidade, vai lá em alguma locadora de carro, aluga um carro elétrico por um dia, tem diárias aí na casa de R$150, e tem que sentir o que é, para ver o que vai ser do futuro, né? Porque dá uma motivada. Aí o cara está saindo da concessionária ali com o carro, e fala, pô, peraí, meu carro é 100% elétrico, né? Ele não é um híbrido que eu posso andar com a combustão de carro, né? E agora? E aí começa a jornada dele, né? E aí, muitas vezes, gera até um desespero, que a pessoa está com o carro, ela não tem o carregamento na casa dela, ela só tem os carregamentos públicos, né? Que estão por aí. Hoje, no Brasil, não tem tanta ainda disponibilidade nas ruas, em locais públicos. É universal o carregador. É, ele tem dois tipos de conectores primordiais, né? Que eles chamam de tipo 1 e tipo 2. Sendo que tipo 2, hoje, está sendo mais usual, né? Não, exatamente. Tem um terceiro também, que é o GBT, que é mais chinês, mas que existe uma tendência de padronizar para o tipo 2, tá? Já imagina você chegar para carregar, e aí, não é o meu padrão, e agora? Vou ficar sem carregar. É, mas é igual o celular, né? Começar a vender adaptadores. O celular já tem uma briga muito forte mundial para ter uma padronização, seja o USB-C, seja qualquer um outro aí, né? Mas existe essa briga, então acredito que para os carros elétricos é a mesma coisa, né? É. E aí, Mário, uma coisa que eu e o Carlos, a gente tem visto, né? Quando existe essa jornada, que o cara vai pensar no carregador, na aquisição e tudo mais, ele fica muito sob pressão para decidir logo. E é muita coisa que ele tem que estudar, né? Porque é um novo mercado, como eu vou colocar um carregador aqui na minha garagem? Então, tem um tempo para ele se adaptar, entender qual é o conceito, descobrir as empresas que ele pode buscar. E agora a gente está vendo isso mudar um pouquinho. Agora as pessoas, antes de comprar o carrelete, já estão falando, opa, peraí, tem que carregar. Deixa eu analisar antes. Enfim, mas isso foi uma mudança de comportamento que está acontecendo recentemente, né? Legal. Então, já está mudando, né? Já está mudando. A cultura do usuário, do consumidor de carro já está mudando, que nem eu falei. E aí ele vai poder observar que existem soluções para recarregar, para você ter o seu carregador, diferentes no mercado. Ele pode comprar um carregador e aí fazer um investimento um pouco mais alto no começo, tá? E colocar isso na conta dentro do benefício de ter um carro elétrico. Ou ele pode até fazer a alocação, tá? Que isso é um dos nossos... A nossa solução hoje é a alocação do carregador, onde ele não precisa fazer um investimento muito alto. Ele já vai ter o carregador instalado na vaga dele com uma série de serviços agregados de monitoramento, medição individualizada, manutenção. Assim, a gente tem experiências hoje de usuários que compraram os carros e ganharam os carregadores, tá? Até porque não eram de novo, não eram carros baratos, né? E os carregadores pararam de funcionar. E aí, quem que vai consertar o meu carregador? É a concessionária que me deu ou é o fabricante do carregador? E acaba ficando essa briga, né? E me diz uma coisa, por exemplo, a Power to Go, você vai num condomínio e você tem 100 vagas lá. Como que funciona? Você tem que instalar uma estação de carregamento para cada uma das vagas? Ou, por exemplo, como é que funciona a experiência da cobrança, né? Ou, por exemplo, você pode ter uma única estação que aí você vai lá e faz a... Como é que funciona essa experiência? Então, hoje a Power to Go, nós somos os especialistas em instalação de uma infraestrutura para serviço de recarga para condomínios, tá? Principalmente para condomínios, que é a grande... Foi a sua pergunta, né? Exatamente. O prédio, né? Então, por quê? Porque a gente faz essa análise de engenharia, a gente faz esse estudo, estudo de demanda e carga até, até para ver a capacidade. E o que acontece? Como é um serviço por assinatura, as a service, né? Que a gente fala, que a gente faz uma alocação do carregador. Todo esse investimento nessa infraestrutura principal, para que a gente possa prover esse serviço para o maior número de carregadores, todo esse investimento é feito pela Power to Go. É zero de custo para o condomínio, tá? E aí, a partir do momento que a gente implanta uma rede Power to Go ali dentro do condomínio, cada morador, cada condomínio que quiser acessar a nossa rede, ele nos contata, ele faz uma assinatura e a gente instala um carregador na vaga dele. Entendi. E aí, o que acontece? O condomínio não tem custo, só paga por esse serviço de recarga o morador que quiser o carregador e que tiver o carro elétrico, quem não tiver também não tem essa questão. Só que, ao mesmo tempo, o condomínio como um todo, ele está sendo valorizado, né? Porque daqui a dois anos, se alguém for vender o apartamento e o prédio já tiver uma infraestrutura pronta, aquele imóvel vai ser mais valorizado. Com toda certeza. Então, a gente faz toda essa análise, a gente faz o investimento e a gente consegue provostar um serviço sem que o usuário tenha que gastar muito dinheiro no começo. Até porque ele já gastou uma grana com o carro. Daí ele fala assim, poxa, estou economizando tantos reais pela troca da gasolina por energia. E, pô, vou gastar mais 10, mais 15, mais 20 mil com o carregador? Pô, deixa eu entender um pouquinho, deixa eu pagar só 290 reais aqui que está tudo certo. É uma solução totalmente customizada, né? De vocês, bem específica para cada pessoa, né? Não é aquele carregador igual vocês mencionaram. Comprei meu carro, ganhei o carregador, coloquei no porta-mala, cheguei em casa e está aí agora. Como que eu instalo isso aqui? Exatamente. Peguei a caixa e agora? E agora? Então, a solução de vocês é bem focada, bem direcionada, totalmente customizada. Isso é bem diferenciado mesmo. E tem que tomar cuidado, tá? Porque os carregadores portáteis, que vem em alguns carros, são carregadores portáteis europeus, tá? Que eles puxam uma corrente, às vezes, de 16 amperes, ou às vezes até de 32 amperes, tá? E as tomadas, padrões nossas hoje, elas são de 10 amperes, tá? Ou 20 amperes. Ou 20 amperes, exatamente. E aí, isso pode ocasionar um problema lá, durante o uso. Então, isso é uma coisa que a gente tenta divulgar bastante para os usuários, para ter esse cuidado. Pessoal, eu vou mudar um pouquinho o foco e a gente vai falar de algo polêmico, né? Quando a gente fala de carros elétricos, né? Agora ficou bom. Vamos lá. Eu vou colocar um ponto aqui, que eu acho que vale a pena a gente falar. Quando a gente fala de tecnologia, né? Então, é uma preocupação. Então, muita gente, a gente já viu aí na internet, falando, ah, a gente tem um carro elétrico. Vai ser feito um carro elétrico, mas para você produzir um carro elétrico, você gera tanta poluição quanto você ter um carro a combustão. Assim como eles falam, que também para produzir os painéis solares... Exatamente, exatamente. A gente, não entrando no viés, assim, desse ponto, mas é uma pergunta que eu faço para vocês. Como que as empresas, os fabricantes das baterias, como que eles têm se preocupado depois no final da vida útil, com o descarte e tudo mais? Vocês têm alguma informação em relação a isso? Bom, Maio, assim, eu não tenho muita profundidade, mas o que eu posso contribuir aqui na nossa conversa é o seguinte. Antigamente, a bateria, ela era feita numa placa única. E de uns tempos para cá, eles mudaram o design da produção. Então, a bateria se tornou um pouco mais modular. Então, ela tem núcleos de bateria. Então, hoje, essas manutenções, elas são feitas por núcleos. Você não precisa trocar a bateria inteira. E aí vem o tema de descarte, né? Pô, e aí? O que vai acontecer, né? Coisas do tipo. E eu não li a enganada sobre isso, mas é que eu estou elucubrando, tá? Visto o que a Renault anunciou semana passada. Eu li essa notícia recentemente. Eles estão buscando uma engenharia de produção circular. No qual, por exemplo, o carro que vai ser descartado, ele não vai lá para o ferro velho, para ser amassado, para depois o metal ser fundido, para ser laminado, para ser prensado, para ser... Enfim, clima o problema. Virar a matéria-prima. Exatamente. Agora, o que eles estão fazendo? Pô, chegou no ferro velho, vão pegar do ferro velho aquele material, vão reusinar e vão reutilizar. Então, você economiza etapas do processo da reciclagem do produto. Então, eu imagino que a bateria, ela possa seguir um caminho desse, ainda que... Desmontar. É, de desmontar e reengenhar aquele negócio, ao invés de você gerar o descarte. Óbvio que aqui no Brasil a gente tem uma questão delicada, que a gente ainda não tem uma produção nacional de bateria, né? Então, pô, vai valer a pena a gente pegar, mandar para os Estados Unidos para reciclar, para voltar para cá? Não sei, né? Mas pensando num país desenvolvido que já tem essa estrutura de produção local, talvez isso seja o que faça mais sentido, né? Sim, e só contribuindo também, eu acho que, como o próprio Bruno falou, são blocos, né? São núcleos de baterias. Então, aquele assoalho inteiro ali, do carro, ele deve ter ali uns 50, 60 núcleos de baterias. São como se fossem uns tijolos, assim, né? Então, já existem estudos em algumas universidades aqui de como fazer essa reciclagem, como fazer esse uso dessa bateria, que, na verdade, depois de 10 anos, gente, não é que a bateria não funciona mais, é que depois de 10 anos a bateria está chegando em uma capacidade de armazenamento entre 50% a 60%, que não é o ideal para você, para o carro, tá? Mas, poxa, você tem 50, 60% ainda de autonomia daquela bateria. Então, já existem estudos de como usar essas baterias para power banks, para residências. Oh, que legal. Power banks para campings, power banks para emergência. Legal. Acho que até os Estados Unidos estão usando esses power banks porque já tem Estados Unidos, já tem bateria sendo trocada, tá? Eles estão sendo doados por ONGs aí para aqueles sistemas de fibrilamento de coração, sabe? Sei, 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 que legal. Eles deixam lá um power bank junto com o equipamento para salvar ali alguém que esteja passando mal ali. Nesse mesmo relatório da Tesla, eu vi um... Eu perguntei para vocês, mas eu queria entender e está indo mais ou menos pelo que você falou, Isabel. A Tesla tem trabalhado não na questão do... Como que eu posso dizer? Do descarte da bateria. Por quê? Por dois motivos. Primeiro, ela tem trabalhado muito forte para aumentar a autonomia das baterias. Então, ela tem chegado a números assim de você perder a capacidade de recarga da bateria de apenas 15% para 200 mil quilômetros rodados. Ela dobrou os ciclos. Então, assim, é algo bastante inovador, né? Mesmo você fazendo todas as recargas, você só perde aproximadamente ali 15%, 20% para esse deslocamento todo. E tem um ponto interessante, que é justamente sobre a reciclagem das baterias, né? Então, existem estudos aí que... Você tem a matéria-prima da bateria, por exemplo, o lítio e tudo. O lítio e o cádio. É, exatamente. Você faz... Você extrai ele da natureza. Claro que você tem o processo de extração, né? Que é um ponto muito importante. E depois ele entra dentro de uma economia circular, como você mesmo disse, né? Então, de entrar dentro da linha de produção, você produziu, foi para o veículo e depois, quando chega no fim da vida, ele volta para a fábrica, você extrai de novo totalmente a matéria-prima, que é o metal, vamos dizer assim, e ele volta para a refabricação de novas baterias, né? Então, é muito legal ver que não é aquele mito de tipo, eu parei meu carro, acabou a bateria, vou pegar essa bateria, jogar no lixo e comprar uma nova. Então, essa preocupação é muito legal de ver que as empresas têm tido isso daí. Porque se não, imagina daqui a alguns anos menos o que a gente teria de baterias aí no meio ambiente aí descartadas, né? É, e a gente vê isso em outro segmento também, Mário. Sei lá, vou voltar, por exemplo, o Danbev, que a gente até falou antes, para usar o mesmo exemplo. Dentro do último relatório financeiro deles, que eles divulgaram, uma das estratégias do ESG é fazer uma economia circular de garrafas. Então, assim, pô, a garrafa vai para o usuário final, agora a garrafa está voltando. Vocês já viram, por exemplo, o Heineken que tem aquelas maquininhas de descarte? Você vai jogando suas garrafas ali e tal, e você vai ganhando bônus para ter desconto. Então, assim, já está acontecendo isso no varejo. Então, é uma questão de tempo, né? Para outras indústrias começarem a entrar nisso. Porque querendo ou não, cara, não tem outro jeito, a não ser reciclar e reutilizar. Você vai ficar extraindo. Exatamente. Nada disso é sustentável, né? Eu tive o prazer de estar na fábrica de um grande fabricante de refrigerante e eu vi esse processo ao vivo do retorno das garrafas. É um processo que todo mundo pensa assim, poxa, a pessoa guardou gasolina, guardou qualquer coisa dentro de uma garrafa e vai voltar de novo para ser o refrigerante. Se você ver o processo de limpeza das garrafas, você fica de boca aberta. A tecnologia que está lá para fazer aquilo voltar de novo para ser uma embalagem. Mas antigamente era assim, né? Antigamente você devolvia lá o litro, né? Passava uma escova e vai embora, né? Antigamente, para você pegar uma garrafa de refrigerante, você tinha que levar o casco. Exatamente. Senão você pagava uma fortuna pelo casco. Exatamente. Então vai acabar. Mas o processo é tão rápido, tão moderno, que é impossível ter um contaminante dentro daquela garrafa. Depois que eu vi, eu falei, não, realmente o processo é muito bom. Eu não sei qual que é a opinião de vocês, mas falando sobre carros elétricos, a questão agora não é se vai ser tudo substituído ou grande parte substituído para carros elétricos. É quando, né? Exatamente. Então a demanda e a necessidade por essas inovações e afins é muito grande. Vale frisar que o combustível fóssil tem um fim. Uma hora o combustível fóssil, o petróleo e tudo mais, ele vai acabar. Ele não vai ser para sempre. Então essas novas tecnologias, elas vêm justamente, e claro, a preocupação com o meio ambiente. Então as empresas que estão pensando no meio ambiente, elas estão sempre um passo à frente das outras e a cobrança mundial por isso é muito grande. Hoje é comum você ver, por exemplo, empresas participando de processos de vendas que o cliente final já cobra quais são as suas políticas de sustentabilidade, quais são as suas políticas de descarte, como que você vê o futuro. Então eu acho que, de novo, não é se é quando que essa tecnologia vai ser implementada. Pegando um gancho no que o Mário falou, até uma pergunta para vocês, o combustível fóssil vai acabar, consequentemente vai ser elétrico e os postos de gasolina. O que acontecerá com eles? É como a gente tinha comentado, todo mundo vai ter que mudar o mindset, né? Todo mundo vai ter que começar a buscar alternativas de captar e reter o seu cliente. O posto de gasolina é o caso clássico, né? Eles já estão buscando aí como prestar outros serviços ali dentro daquele ambiente, dentro do cenário deles, para reter o cliente, porque a gasolina vai demorar um pouquinho? Vai ainda. Mas eles vão ter que pensar nisso. Alguns postos já estão pensando nisso, tanto na questão de fazer a própria geração de energia no telhado, energia solar, como buscando já o investimento numa infraestrutura elétrica... Ponto de troca de bateria... Adequada para ter um carregador ali, né? Essa troca de bateria também é legal, que eles chamam de swap, né? Swap battery, né? Que vocês já vão deixar algumas baterias... Deixa usada, pega uma nova. É, que já é... Está carregada. Para moto, para moto existe. O carregamento é lento, né? Não dá para você esperar o carregamento de um carro. Quanto tempo hoje demora para você fazer uma carga completa de uma bateria de um carro? Foi bom esse ponto que o Júlio levantou. É, mas a resposta é aquela resposta clássica de engenheiro, né? Depende. Dez horas? É, assim, pessoal, na média... Vamos falar de um veículo 100% elétrico, tá? Não vamos nem falar do híbrido, que o carro híbrido tem uma bateria um pouco menor. O carro 100% elétrico, ele pode ser carregado num carregador rápido ou num carregador lento. Existem tipos de carregadores, né? Normalmente, dentro das casas, a gente opta por um carregador lento, que a pessoa deixa lá e ele vai carregar cinco, seis horas se tiver com a carga vazia. Correto, Carlos? Certo. E durante a noite, geralmente. É, durante a noite. Agora, existe o carregamento rápido, que é o caso do posto de gasolina que o Júlio trouxe. A pessoa que vai parar num posto de carregamento, ela não vai esperar quatro horas para ser carregada. Ela vai comer um salgado, beber uma coisa e já sair, né? Exato. Então, existe uma tecnologia de carregador rápido, que é diferente, né? Você tem um banco de capacitor, é um carregador bem mais complexo, bem mais caro, etc. Uma potência maior. Uma potência maior. Que aí você consegue carregar em alguns minutos, talvez, sei lá, uma hora, menos 45 minutos, uma hora. Sim, dependendo do tamanho. Porque, de novo, quem controla o carregamento é o carro. Isso interfere na vida útil da bateria? Então, essa é uma grande questão. Falando da vida útil da bateria, os montadores falam que o ideal é que os carros elétricos sejam carregados no carregamento lento, como toda bateria. Claro. Para que a vida útil seja... Mas também eles não falam que pode danificar o foro rápido. Agora, então, mas o carro, todo carro, ele tem um equipamento, uma eletrônica de potência, que chama-se módulo de carga. E esse módulo de carga, ele tem duas entradas, tá? Uma grande maioria dos carros 100% elétrico, que é a entrada do carregamento em corrente alternada, que é o carregamento lento, e a entrada do carregamento de corrente contínua, que é o carregamento rápido. Porque, na hora que entra alternada, ele tem que transformar para corrente contínua, para mandar para a bateria. Quando ele entra em corrente contínua, ele já vai direto para a bateria. Sem resistência, sem aquecimento, sem perdas, etc. Então, consequentemente, vai muito mais rápido, né? E aí, e cada carro tem um módulo de carga diferente, tá? Com conexões diferentes, com potências maiores, potências menores. Então, como o Bruno falou, depende muito desse... Principalmente para carregamento lento, depende muito de qual que é a característica desse módulo de carga do carro. É, se quiser trazer número, gente, só para ficar mais didático, assim, esses módulos de carga dos carros, eles são de 7 kW, 11 kW ou 22 kW, na grande maioria dos casos. 7 kW é um chuveiro, para deixar. É, que é um chuveiro. Se o carro tem esse módulo de carga e você vai querer carregá-lo, sei lá, com 22, ele vai só conseguir ser carregado com 7. Ele tem o limite dele ali. O limite dele é 7, então... Bom, é isso. Então, o que define velocidade de carregamento é quanto a gente está manchando a bateria e qual a quantidade, entre aspas, do módulo. Legal. No linguajar mais simples. Legal, muito bom. Pessoal, eu acho que o papo é muito interessante. É um assunto que eu acho que... Novo, né? A gente ficaria horas e horas aqui. E eu acho que é a tendência, né? Como a gente falou, né? Mas eu gostaria de fazer uma brincadeira com vocês. Então, a gente vai começar... Vocês estão sendo os primeiros que a gente vai começar com essa nossa brincadeira, né, Isa? Chama This or That? Isso ou Aquilo? E eu queria ouvir de vocês. Então, basicamente é o seguinte. A gente vai mostrar duas fotos aqui com duas grandes ideias e vocês vão escolher uma das duas e a gente vai chegar no porquê. Isa, é com você. Passa lá pra gente. Vamos ver. Vamos lá, pessoal. Carro a combustão ou carro elétrico? Qual que é a escolha de vocês? Eu, carro elétrico. Eu vou no elétrico porque eu sou o cara tecnológico. Eu acho que você ter mais coisas, mais funções embarcadas em um mesmo tipo de ativo te traz mais conforto, mais benefícios, né? É, complementando a minha resposta, é porque se você faz uma continha básica, um carro elétrico hoje, em São Paulo, ele tem uma economia de 85% da mesma quilometragem rodada. Então, pra eu, por exemplo, sou uma pessoa que vive na rua, poxa, é sensacional eu ter essa economia que o meu payback vai ser rápido, tá? E fora, como o Bruno falou, conforto, tecnologia, tudo que é embarcado ali, que é sensacional. Até um dado legal pro pessoal que está nos ouvindo, porque acho que isso é uma coisa que nos perguntam bastante. Um quilômetro rodado num veículo elétrico custa de 8 a 15 centavos, vamos colocar assim. E um quilômetro rodado num carro a combustão vai de 85 a 1,15, mais ou menos. Por exemplo, os impostos nos carros elétricos, sei lá, IPVA, essas coisas, existe alguma isenção? Ela é igual a dos carros a combustão? Não, existem alguns municípios que estão já promovendo alguns benefícios de IPVA, né? São Paulo tem um benefício, Brasília tem outro, cada um com a sua política, tá? Não é o mesmo benefício. Brasília, se eu não me engano, também acho que tem uma cidade no sul também que já está fazendo esse benefício. Legal. E aí vai dependendo da política governamental ali, né? Muito bom. Mas além disso, Mário, uma coisa muito boa pra nós, pelo menos que vivemos aqui em São Paulo, carro elétrico pode andar em faixa de ônibus. Ah, é? Rodígio. Que legal. E não tem rodígio. Ah, isso é legal, essa informação é bem interessante. E não tem rodígio. Eu não sabia, mas como é que eles identificam que o carro é elétrico e pode rodar naquela placa? É, placa. Mas isso, cara, pra quem roda mesmo São Paulo é uma vantagem. Tanto é que a Uber, a 99 Taxi, elas estão com um programa de incentivo pra troca da frota pra carros. Grande. Uau, interessante. Eles estão bem empenhados. A 99 está com sangue nos olhos, cara. Estou vendo no noticiário deles assim, uns pushes com frequência sobre, tipo, olha, a 99 está rodando com carros elétricos. Que legal. Locadoras de carro também, né? Também é uma... Imagina o ganho que eles vão ter com... As grandes locadoras, elas estão já com uma mudança, uma estratégia de mudança da frota também bem grande pra carro elétrico, porque tem todo esse benefício que a gente já conversou aqui. E outras peças, né? Peça de reposição. Quebrou a bomba de óleo. Carro elétrico não tem. Motor, bateria e controle. Exatamente. Isar, próxima. Próxima pergunta. Vamos lá. Vamos lá, pessoal. A gente tem a possibilidade aí de melhorar o nosso planeta Terra, mas se fala muito aí de colonizar Marte. Qual que é a visão de vocês? O que dá pra gente fazer? Qual que é a opinião? Isar, dat? Eu vou votar inicialmente em melhorar as condições da Terra. Eu acho que tem que começar nisso pra que a gente possa explorar Marte. Senão vai chegar em Marte e vai destruir do mesmo jeito a Terra. Então eu sou a favor de desenvolver tecnologias sustentáveis primeiro aqui na nossa casa. Feito isso, rodando num sistema fechado, bonitinho, sem tanta poluição, enfim, levar isso pra fora. Aí sim, legal. Então eu fico na opção da Terra aqui. Então, excelente pergunta, né? Eu escolho colonizar Marte. Eu vou explicar por quê. Porque o processo de investimento em tecnologia, em desenvolvimento, em conhecimento que vai ser necessário pra essa aventura, consequentemente, ele vai trazer benefícios, acho, pra nós aqui, que vai resolver o problema da Terra. Eu acho que vai ser isso. É um ponto de vista interessante. Eu iria com... Você tem a coragem de ser candidato a colonizar Marte? Ah, eu seria. Eu seria. Porque eu acho que, de novo, vai ser uma... Pra gente chegar lá, vai ter que melhorar muita coisa aqui. Vai ter que melhorar muita coisa aqui em relação à produção de energia limpa, materiais mais condutores. Muitas respostas estão lá, na verdade, né? Exatamente. Muitas respostas do que acontece hoje aqui e tá lá. Isa, próxima. Aí é uma pergunta que é muito interessante. A gente tá falando de veículos de passeio e tudo mais, mas quando a gente vai pros veículos pesados, caminhões, né? Existem alguns testes que foram feitos aí com a criação de veículos movidos a hidrogênio, né? Ou veículos pesados elétricos. Qual que é a opinião de vocês? Então, estamos falando de veículos pesados elétricos contra... Não, elétricos versus hidrogênio. O da esquerda é hidrogênio. Hidrogênio da direita elétrico. Tá. Eu ainda fico com o elétrico, tá? Por que com o elétrico? Porque pra você produzir o hidrogênio, você tem que ter um volume de energia enorme, tá? E aí, essa matriz, a matriz energética mundial, ela não vai mudar nos próximos 10, 15 ou 20 anos de uma forma como a gente gostaria pra que esse hidrogênio fosse 100% renovável, vamos dizer assim, tá? Então, você ainda vai ter que queimar muito carvão, muito gás, muita termoelétrica pra fazer essa produção. Assim como também, eu entendo que o hidrogênio, ele pode ter fins mais nobres, como fertilizantes e outras matérias-primas que... Outros produtos que nos ajudarem mais, tá? Então, eu sou mais o elétrico. Eu tô com o Carlos nessa aí também. Fora que o hidrogênio, né? Da forma pura, como ele é utilizado, né? Pra ser utilizado pra combustão, né? Vamos colocar dessa forma. Ele é explosivo, né, gente? Então, um probleminha num veículo desse, explode, né? E um detalhe. Até pega fogo, tal, mas não explode, né? Então, acho que assim, segurança... Dá tempo de correr, né? Dá tempo de correr, é verdade, é verdade. Hoje, na atmosfera, é 70% nitrogênio, 20% oxigênio, restante são gases nobres. O hidrogênio tá dentro dessa composição que é muito baixa, né? Isso é uma coisa que o Bruno falou, eu queria só ressaltar. Realmente, quebrar esse paradigma de que carro elétrico é perigoso. Gente, a taxa de silêncio de carro elétrico é extremamente baixa. Com certeza, de combustão é maior, né? Quantas vezes a gente não viu aí motores, aí você vê na rua, aí o carro tá subindo a serra, aí você para lá, tá pegando fogo o carro porque o motor... Exato. Não, e o processo de recarga, ele é 100% seguro, lógico, seguindo as normas, seguindo os padrões de instalação, padrões de proteção, a gente tem... Nossas instalações, que a gente provê para os nossos clientes, ela tem redundância tripla de proteção. Então, assim, é muito seguro ter um carro elétrico na sua vaga, na sua garagem, não tem problema nenhum. É, e se tratando também de veículos pesados, pessoal, até vi... Putz, agora eu esqueci qual que foi o fabricante, mas já lançou caminhão elétrico... Nicola. É, Nicola? Com 800 quilômetros de autonomia, gente. Então, assim, cara, pelo amor de Deus. o próprio Tesla, né? A própria Tesla, exatamente. Aí, ó. A Tesla vai dominar... Tesla, Nicola... As ideias dele são ideias bem revolucionárias. Eles estão... O Elon Musk. Eles estão realmente vendo o futuro aí da indústria. Bom, pessoal, vamos encerrando o nosso episódio aqui, mas antes de mais nada, Bruno, como que o pessoal te encontra no LinkedIn? Fica muito fácil. Bruno Zabel, só colocar na busca, depois a gente pode colocar nos comentários aqui como escreve o Zabel, né? Z-A-B-E-U. Correto. Certo? Muito bem. Ou procurar Power2Go também no LinkedIn. Power2Go. Exatamente. Você, Carlos, como que o pessoal te encontra no LinkedIn? Pode me achar no LinkedIn, Carlos Freitas, também, lá, Power2Go, meu link está junto com a Power2Go, assim como também no nosso site também, a gente está lá, tem os nossos contatos no nosso site, é power2go.com.br e a gente vai poder também trocar ideias, compartilhar informações, a gente está aqui para ajudar a dividir os nossos conhecimentos aqui. Muito bom. Mais uma vez, muito obrigado pela presença, acho que o papo foi bastante interessante, falando um pouquinho mais sobre as tendências futuro, aí da mobilidade urbana, e mobility, ESG e tudo mais. Bom, pessoal, finalizamos por aqui, não esqueçam de seguir a Shunk nas redes sociais, arroba ShunkBR, Shunk Brasil no LinkedIn. Esperamos vocês no próximo episódio e tchau. e aí e aí e aí Obrigado.